Se você acredita que você pode se tornar uma pessoa mais próspera, assim será. Se você acredita que você pode ter mais saúde na sua vida, assim será. Se você acredita que você pode ter mais amor, assim será. Tudo que existe no universo humano foi criado pela imaginação. Tudo, tudo que nós hoje nos utilizamos, a camisa, a câmera, o celular, o carro, o avião, tudo, tudo foi gerado da imaginação de uma pessoa. A imaginação da gente é uma das ferramentas potenciais mais importantes da nossa vida. Nós somos pessoas criadoras. Nós criamos o tempo inteiro. A vida sorri para quem sorri para ela. Para quem fica tratando a vida com a dureza da realidade, simplesmente vai ter mais dureza de realidade em sua vida. O sentimento é a forma que nós nos comunicamos com o universo. A sua felicidade, ela primeiro tem que ser criada, imaginada, para que ela seja transbordada para fora.